Fala galera, beleza? Eu sou o TamCraft, estou aqui de volta com mais um vídeo Mais um episódio da nossa série E hoje eu estou aqui na nossa plantação de trigo Como vocês sabem, no último episódio Eu acabei quebrando uma redstone E ativou ela e tudo e tal E eu deixei a água escorrendo E eu vou replantar ela hoje Eu peguei aqui um pouco de De semente já E não deu muito trigo Porque eu tinha acabado de plantar ela E tipo, eu quebrei a redstone ali por burrice E não esperei crescer todos Então não caiu nada de trigo Mas eu peguei aqui Peguei aqui 4 packs E eu vou replantar toda essa área Só para saber Quantos packs vão de semente E é isso Então vamos lá 4 packs Vamos ver Por quanto lugar a gente vai conseguir Replantar, né Deixa eu só tampar aqui Porque a água está escorrendo Beleza Não que não podia Mas eu não quero deixar escorrendo assim Para qualquer lugar a água, né Mas vamos lá Beleza, pessoal Opa Falei aqui 4 packs Deu para toda essa área Então Vou precisar de bem mais E eu tenho mais 4 aqui Mas eu tenho mais lá embaixo Então eu vou replantando aqui Depois eu pego mais E eu vou plantar toda essa área E depois eu volto Para mostrar para vocês Replantado E para a gente continuar Nossa casa, né Como vocês podem ver aí Pelo título A gente vai fazer mais Uma boa parte Daqui da nossa casa Hoje Bom, pessoal Não vou replantar Aqui em tudo não Porque vai demorar bastante E eu estou com um pouco De pressa já Plantei uma boa parte Depois eu planto outros Deixa eu dormir aqui Eu não tenho pressa para isso não Porque também demora para caramba Para crescer tudo E quando crescer Eu vou pegar bastante packs Então Não tem problema De ficar um pouquinho Sem plantar, né Bom, primeiramente Eu consegui plantar Essas madeiras brancas aqui, né Essa árvore de eucalipto Aqui na nossa farm O único problema É que gasta um pouco mais De bom inimigo Mas não vejo problema Aqui está assim Porque Já deu no limite Aqui dos pistões, né E Aqui eu cavei Porque Estava Aqui a nossa Essa farm aqui Eu tinha feito um jeito Para Para mim pegar Carne Só que Estava dando muito errado Deixa eu ver Acho que A carne subiu ali Para o funil Porque essas galinhas Infernais Ficam aí E olha Olha isso aqui Isso aqui só tem Tem muita galinha Mais galinha E tem porco aqui Não devia ter isso Devia ter só ovelha Matar elas aqui Matar elas aqui Matar uma ovelha ali Acho que se tiver Tá bom Acho que se eu deixar Duas ovelhas Já está bom Não estou precisando De lã E acho que não vou Precisar por um bom tempo Então vou deixar Só poucas lãs aí Isso aqui com certeza Deve ter sido Um mascarado Que ficou jogando ovo E para cima E elas caiu aí Caiu e nasceu aqui Beleza Onde que eu vou Aqui tem galinha Aqui dentro tem galinha Também Nossa Não tem um porco Aqui se quer É Mas beleza Eu vou O que foi O que a gente fez No último episódio A gente fez a base E depois eu dei Esses detalhes Assim Dessa forma Depois eu dou um jeito De não crescer Assim Senão vai ficar feio Então Fiz essa aqui Essa lateral Fiz esse negócio Para mim ficar em cima E hoje eu vou fazer Mais algumas coisas Eu Pretendi Fazer o Pegar aqui um bloco Para mim subir Pode ser de madeira mesmo Não tem problema não É Eu estou com bastante madeira Mas o telhado Acho que eu vou fazer Por último Hoje eu vou dar Mais detalhes Aqui Então deixa eu já Guardar aqui Algumas coisas Que eu não vou precisar Vou precisar de bastante Cobblestone Para fazer Cerca E Precisa bastante Desse Slab De Isso Beleza Então aqui eu vou Vou fazer aqui um pouco De cerca Eu vou utilizar Bastante cerca mesmo E dessa Aqui também Deixa eu ver Eu não tenho feito Então vou fazer um pack Aqui E Beleza Acho que aqui Já está bom Agora eu só vou Dar alguns detalhes Assim que Eu adicionei mesmo Para ficar mais bonito A construção Mais completa Eu fiz algumas coisas Em off Tipo Esse detalhe Aqui E aqui em cima Também Deixa eu subir Aqui Fazer uma escadinha Aqui Provisória Só para mim Ficar subindo Ali Qual coisa Eu faço Logo Aqui 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 Eu tenho que colocar Essas Vai dar um pouco De trabalho Para não fazer Essas coisas Beleza Assim Para mim Colocar Essa cerca Desse jeito Na verdade É virado Para que assim Beleza Beleza Acho que é assim Se depois eu Ver um jeito Melhor Para fazer Isso Com certeza Eu vou fazer E aqui Na frente Depois eu dou um jeito De fazer Hoje eu vou Cavar logo aqui O lugar da escada Essa escadela Opa Acabei errado Aqui Ela vai ficar Bem aqui Assim Dois de largura E aqui Também Beleza Bom Eu também Vou fazer Logo Esse fundo Aqui Só vou ter Que pegar Alguns Materiais Para mim Que eu vou Utilizar Deixa eu subir Aqui Porque Eu vou adicionar Os detalhes Daqui A casa Ela é cheia De detalhes Desse tipo Eu adicionei Mesmo Para parecer Que é uma casa Mais pesada Mais antiga Mais tipo É Destruída Alguma coisa assim Não Cai Mas tem problema Fica bom Aqui também Para mim Adicionar Esse detalhe Ela é Sempre Onde que Dá para Pôr Essas escadas Desse jeito Eu coloquei Porque Fica Como eu já Diz Fica Esse detalhe De Casa Com Estrutura Forte Aqui Então é isso Vamos Acelerar Essa parte Vou fazer Assim Também Nossa Meu inventário Fica muito cheio Assim Muito rápido Mas É Assim Eu falei Que ia fazer Um Um jeitinho De conseguir Pedra lisa Uma Farm De pedra infinita Mas Depois eu faço Uma Porque eu disse Que eu quero Que eu quero Eficiente Beleza E uma Que vai ficar Por um bom Tempo Até Eu não Prezar Mais de pedra Assim Aqui na casa Porque depois Eu vou fazer Um gerador De pedra infinita E que colhe Automaticamente E tal Vou fazer Ali embaixo Então nem precisava Subir aqui Aqui é até que Simples Pra mim Fazer Mas Vamos lá Né É Vou ter Quebrar Umas pedra Lisas Aqui Pra mim Conseguir Um pouco Cobblestone Pra não Precisar Descer Lá Embaixo Mesmo Mas Tem problema Não Vamos lá Beleza Galera Já fiz Uma boa Parte Mais Uma boa Parte Da casa E Agora eu vou Fazer Uma escada Aquela Ou eu fazia Pra mim Subir Aqui Assim E virar Assim Ou então Eu fazia Assim E virasse Assim Eu escolhi Dessa forma Que eu entrei Por aqui E viro Porque eu achei Bem melhor Dá pra mim Construir Sobra mais espaço Pra mim Construir Mais alguma Coisa Agora Só tem Que ver Onde Que é Aqui Acho Que é Assim Isso mesmo Por isso Que eu coloquei Essas escadas Dessa forma Pra não Ter problema Então Aqui eu preciso Colocar Alguma coisa Algum apoio Aqui Beleza E aqui E aqui Eu vou colocar Slab E beleza Então é assim Que vai ficar Nossa escada Só precisa De madeira De carvalho Aqui Todas Essas curvas Elas Têm Essa madeira De carvalho Aqui E aqui Também Aqui Aqui Porque elas Não conecta Com a escada Não conecta Com a cerca Então Eu fiz Dessa forma Aqui E assim Fecha Dessa forma Porque aqui Embaixo Também Tem uma Parede Da janela Então Beleza Eu vou precisar De uns blocos Aqui Para fazer Essa E aquela Parede Esses blocos Que eu vou utilizar Eles tem Na stronghold Eu já encontrei Depois eu tenho Que ir lá Pegar um pouco De bloco Desses blocos Que eu vou utilizar Aqui Fazer logo aqui Eu vou precisar De um pouco Desses blocos Que tem lá E Eu não Como Eu ainda não Explorei ela Ainda Nem procurei O portal Ainda Porque Eu quero Fazer ela Para concluir O achievement E Que as conquistas E para mim Concluir ela Eu tenho que fazer Primeiro Opa Fiz um Para cá Já errei Aqui Para mim Fazer Concluir Ele Eu preciso Primeiramente Matar O Wither E eu ainda Não fiz isso Então Beleza Vou colocar Aqui Assim Dessa forma Então Como eu ia falando Eu preciso matar O Wither Primeiro Para mim Conseguir Desbloquear Essas conquistas Que eu tenho Que eu quero Fazer na ordem Para Mesmo Para desbloquear E beleza Faltou uma cerca Faltou uma cerca Mas depois Eu coloco Então É assim Que vai ficar Nossa escadinha Para a gente subir Eu vou Fechar aqui Eu tenho que Arrumar ali O outro lado Que Eu acabei Fazendo um Negócio errado Beleza Tem Tem que Arrumar Aqui Tem que Jogar Esses Bocos Um pouco Mais Para Cá Para o lado Porque Eu deixei Essa fileira E Então É isso Eu vou Fazer Aqui Logo Essas Paredes Aqui E Daqui a pouco Eu volto Para mostrar Para vocês Como Que elas São Vamos Lá Bom Pessoal Tem Uma Coisinha Que eu quero Fazer Ali Mostrando É Isso Que eu Peguei Lá Na Ah Eu tenho Um pouco De bloco Que dá Para Me fazer Um pouco Acho Que eu Peguei Foi Lá Mesmo É Deixa Eu Vou Presente Um Pouco De Corante Preto Corante Ciano Também Acho Que eu Tenho Lápis Lazuli Acho Que Uma Unica Estação Muito Alto Aqui É Provavelmente E Bonny Mil Deixa Eu Fazer Um Pouco De Branco Beleza Eu Vou Fazer Um Tapete Personalizado Ali De Na Parte Do Quarto Né Pegar Aqui Alan E Eu Acho Que Eu Vou Preciso De Um Corante Azul Claro Acho Que Eu Coloco O Bonny Meu Aqui Beleza Beleza Acho Que Ah Vou Precisar De Duas Né Dessas Desse Corante Aqui Assim Beleza E Vou Fazer Carpete Beleza Dois Eu Vou Precisar De Carpete Branco Acho Que Assim Tá Bom E Vou Precisar Beleza Guardar Esses Corantes Aqui E Aqui Eu Vou Fazer Carpete Preto Né Cadê O Branco Beleza Então Já Vou Subir Ali No Quarto Subir Por Essa Escada Mesmo Tá Mais Perto É O Telhado Eu Não Vou Fazer Nesse Episódio Vai Demorar Bastante Fazer Vamos Lá Assim Bom Pra Quem Sabe Quem Sabe Miss Que Ela Tem Um Creeper Atrás E Estou Fazendo Né Que É Uma Carinha De Creeper Igual Tem Na Minha Camisa Deixa Eu Tirar Meu Peitoral Aqui Esse Creeper Aqui Então Eu Vou Fazer Ele Aqui Também E Vai Faltar Lã Branca Beleza Então Vou Fazer Aqui Acho Que Tem Mais Bastante Lã Né Então Falta De Lã Não Vai Ter Problema Beleza E Aqui Tudo Com Preto Que Vai Faltar Então Vou Fazer Um Tapete Desses Né Deixa Eu Só Pegar Mais Mais Uns Carpetes Pretos Aqui Beleza Peguei Os Carpetes Pretos E Vamos Circular Aqui Tudo Né Eu Vou Fazer Também Assim Com A Parte Do Quarto Do Mascarado Caraca Vai Muito Vou Colocar Logo Tudo Aqui Todas As Lã E Todas Es Corantes Uma Coisa Que Uso Pouco E Onde Que Eu Vou Utilizar Mais Não Vai Precisar De Preto Faltou Mas Beleza Então É Isso Assim Deixa Subir Um Pouco Aqui Para Vocês Verem É Que Eu Vou Fechar Ainda Então Vou Fazer Dessa Forma O Aqui Desse Lá Também Vai Tem Um Do Mesmo Do Mesmo Desse Tipo De Tapete Digamos Assim Carpetes Com Fechar Um Pouco De Escada Vamos Lá Né Meu Deus Eu Vou É O episódio De Vai Ficar Por Aqui Eu Vou Mostrar As Coisas Que Eu Fiz Primeiramente Eu Vou Matar Todas Essas Galinhas Aqui Porque Onde Que Eu Tô Indo Tem Galinha Meu Deus Aqui No Mapa Tá Lotado De Galinha Aqui Mesmo Que Eu Vou Desativar Essa Far Mas Eu Não Queria Desativar Logo Ela Assim Nossa Galinha Tá Bugada Ali Mas Deixa Então A Gente Eu Já Terminei Aqui As Paredes Assim Só Faltou Isso Aqui Mas Aqui É Aberto Assim Só Falta Colocar As Escadas E Tals Mas Primeiramente É Isso Aqui No Próximo Episódio Até O Próximo Episódio A Gente Já Conclui Essa Casa A Estrutura Dela Já Tá Praticamente Pronta Aqui Atrás Que A Gente Fez Hoje E Aqui A Lateral Eu Ainda Tenho Que Tirar Essa Terra Da Aqui Né Não Vai Atrapalhar Nossa Eu Vou Mudar Bastante Coisa Depois Dessa Casa Aqui É Não Só Tipo Destruir Mas Detalhe Assim Mais Algumas Coisas Interessantes Ao Mapa Depois Eu Faço Aqui Eu Também Essa Semana Enquanto Eu Não Estiver Gravando Eu Vou Pegar Pedra Porque Eu Tenho Bastante Aqui Mas Eu Acho Que Vai Precisar De Mais E Também Se Inscreva No Canal Se Ainda Não É Inscrito Para Não Perder Mais Nenhum Dos Próximos Vídeos Dessa Série Se Tiver Gostado Também Assistam A Playlist De Todos Os Vídeos Da Série E De Outros Do Canal E É Isso Até O Próximo Vídeo E Fui